Uhul! Voltei! Ai, eu nem demorei, né, dessa vez? Pois é. Eu acabei de gravar essa maquiagem aqui que eu estou usando nesse vídeo e quando eu acabei de gravar maquiagem, eu lembrei de um até que eu estava querendo gravar, de uma pessoa que eu adoro demais que, sim, gosto de graça, sabe? Que é a Camila Cabral do Vício Feminino. Vou olhar pra câmera. Pronto. Camila Cabral do Vício Feminino e eu gosto muito da Camila. E ela inventou uma tag e disse que quem quiser responder a tag ficasse à vontade. Então, eu me senti muito à vontade para responder essa tag. Eu fiz a colinha aqui Tag Vício Feminino e vou responder pra vocês. São cinco perguntinhas muito rápidas. Não saiam daí. E eu vou começar pra vocês agora. Nem pensei. Bom, é assim, né? Você escreve, vamos fazer nossa resposta e vamos ver o que que dá. Primeira pergunta. Você se considera viciada na maquiagem? Se sim, por quê? Ô, pergunta, Gabela! Sim, eu me considero viciada na maquiagem. Por que que eu me considero viciada na maquiagem? Se sim, por quê? Eu me considero, sim. Por quê? Porque, assim, tipo, quando eu vou sair pra algum lugar, se eu não tiver maquiada, posso sacar roupa que eu for, eu não me sinto legal, sabe? Nem que seja assim, eu pegar um corretivinho e me passar, pra mim já tá bom demais. Já tô ok pra sair. E também, por quê? Eu tenho um bocado de coisa, né? Então, se eu não fosse viciada, eu não tinha tanta coisa. Dois. Pergunta número dois. Se você tivesse que se maquia... Ah, não. Essa pergunta é número três. Dois agora. Quais os seus truques de maquiagem preferidos? Ah, sem dúvida, é o contorno. É um... Eu acho que é o meu truque preferido de maquiagem. É o contorno. E... Deixa eu ver o que mais que eu gosto. Contorno. É... Acho que eu vou deixar no contorno. Truque preferido, assim, o truque é o contorno. Porque você pode afinar seu rosto, afinar o nariz, diminuir a testa, afinar o queixo, etc. Aí a pergunta número três. Se você tivesse que se maquiar para ir a uma festa e só pudesse escolher três itens de maquiagem? Quais seriam esses produtos? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Se eu tivesse que ir para uma festa, eu escolhi três itens de maquiagem. Corretivo. Não, peraí. É. Eu ia usar. Peraí. Ah, é muito difícil. Não, não dá. Meu Deus. Por quê? Não, não. Ah, meu Deus. Três, três, três. Três, três. O rímel. Rímel. Eu ia escolher o rímel. Muito, 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 muito rímel. E escolher uma base em pó. Ah, peguei vocês. Eu escolhi uma base em pó. Porque ela ia dar uma cobertura de base com efeito de pó. Legal. Escolher o... Não, no caso. A base em pó, o rímel e um contorno. É. E um bronza, quer dizer, né? Para fazer o contorno. É. Base em pó, rímel e um bronza para fazer o contorno. Pronto. Tô pronta. Morde, sim, os lábios a um... Morde. Que fique vermelhinha. Você vai com a bocorazinha na festa. Pergunta número quatro. Você já apagou o mico por conta de alunhas de maquiagem? Claro que sim. Todo mundo já apagou o mico por causa de alunhas de maquiagem. Tipo assim, eu usava o aparelho em cima... Superior e inferior. Deixa eu ver. É. Você que é bastante batom. Superior e inferior. Opa. E aí eu tirei o superior e o inferior. Depois eu precisei colocar de novo no inferior. E quando eu usava em cima e embaixo, no superior e no inferior, uma vez eu cometi assim, o erro do ano, o King Kong e o mico de quando eu passo o batom, eu deixo a cara no aparelho. Então não ficou só assim, aquele borradinho que fica assim no dente? Assim não. Não ficou só esse aqui não, assim ó, no dente não. Gente, ficou um pedaço de batom no meu aparelho. Sorte que eu tenho amigas que me avisaram. Porque assim não. Mas foi o mico. Quinta pergunta e última. Bem nada, não disse? Se você pudesse criar um produto de beleza que ainda não existe no mercado, qual seria esse produto? Ai, tô bem pensada. Se eu pudesse criar um produto de beleza que ainda não existe no mercado, que produto seria esse? Meu Deus. Vou passar horas pensando nessa resposta. Porque é difícil. Já é metade de tudo, né? Eu acho que sim, mas peraí, viu? Produto de beleza que ainda não existe. Se eu pudesse criar. Porque assim, eu tinha vontade que aqueles lenços umedecidos, quando a gente passasse, tirasse toda a maquiagem. Eu não sei se vale dizer isso. Tipo, porque os lenços, eles dão uma limpar, mas depois a gente tem que vir com sabonete e tal, pra tirar o restante do resíduo. Mas eu acho que eu vou, tipo, pegar a ideia do lenço umedecido e aprimorar ela pra tirar realmente toda a maquiagem. E não só superficial. Pode ser assim? Pode mesmo? Pode. Vai ser assim. Pode. Pronto. Terminei de responder a tag. É bem rápida. Eu disse, né? Pra vocês. E aí, quem for responder essa tag, manda pra mim pra eu ver. Manda pra Camila pra ela ver. O blog da Camila é o vicefeminino.com Muito legal, gente. Sério. Adoro a Camila. E vocês... Quem estiver me vendo, eu acho que vocês conhecem a Camila. Vocês sabem o que eu tô falando, que ela é super 10. Pronto. A tag tá respondida. É isso. Se vocês gostaram, clica no gostei, compartilha pras suas amigas. Camila, beijo. Beijo, meninas. Até os próximos vídeos. Tchau.